Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de Biologia para Vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala, pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje, uma videoaula pesada. Vamos falar das doenças mais mortais que existem, ou que já existiram, aqui na Terra. Claro, eu peguei cinco delas, cinco das principais, mas existem outras e a gente pode fazer um outro vídeo falando de outras doenças mortais. Pessoal, o que nós temos que entender aqui, e esse aqui vai ser um vídeo bem tranquilo, um bate-papo, uma grande reflexão para a gente entender as coisas. Primeira coisa, a ciência, a importância da ciência. Gente, a ciência avança. Enquanto que a ciência avança, a qualidade de vida melhora. Poxa, um simples exemplo é a gente estar aqui tendo um vídeo, fazendo um vídeo, sabe-se lá onde você está assistindo esse vídeo. Você pode ligar para as pessoas via celular, com um videochamada. Isso é ciência. Mas imagina que a ciência não é só tecnologia. A ciência é a qualidade de vida em questão de saúde. Hoje você tem dor de cabeça? Ah, tomar um remedinho. Ciência. Foram cientistas que pesquisaram esse princípio ativo. Se você está com uma infecção na garganta, causada por uma bactéria, você vai tomar um antibiótico. Antibióticos, olha só, existem há menos de 100 anos atrás. Então imagina o grande avanço na ciência. Vale lembrar, pessoal, que estas doenças aqui são doenças infecciosas, que são contagiosas. Existem outros tipos de doenças, por exemplo, que a gente não ia colocar aqui. O câncer. O câncer é uma doença, só que ela é contagiosa. A pessoa adquire ela, né? Então estamos falando de doenças contagiosas. Então, pessoal, enquanto que a ciência avança, os tratamentos melhoram também. Isso é muito importante. E aí que vem, por exemplo, em 1796, a primeira vacina. Que eu vou falar aqui da varíola. Foi a partir dessa doença que foram descobertas a primeira vacina. Em 1796, claro, ainda os primeiros estudos. Demorou muito tempo para... Hoje, nós fabricamos vacinas complexas em um tempo muito curto. Veja que interessante. Então tudo isso que a gente fala de vacinas, medicamentos, antibióticos, ciência. Eu pergunto para ti, como pode existir pessoas que são anti-ciência? Como é que podem existir pessoas que são anti-vacina, sei lá, anti-antibiótico, nem sei se tem, mas com certeza. Tem de tudo nesse mundo. Então, gente, a grande reflexão que nós temos que ter aqui é que se hoje as pessoas vivem 80 anos, se hoje tu toma medicamento para quase tudo, ah, tem uma dorzinha, tomou medicamento, vamos agradecer a ciência. Logo, a ciência não é gasto. A ciência é investimento. Pega aí. Aí imagina como é que era antigamente. Imagina mil anos atrás, que não tinha nada. Tu estava com dor de cabeça, tu ia viver a dor de cabeça naquele dia, insuportavelmente, a gente sabe, enxaqueca, dor, uma malesão, uma ferida na pele, uma infecção na garganta. As doenças existiam naquela época. Só que o tratamento não. Então as pessoas sofriam muito mais, as pessoas viviam muito menos. Doenças muito antigas, que eu vou falar aqui para vocês, a pessoa pegava. E aí o que que acontecia? Como não se conhecia tão pouco, há 500 anos atrás, mil anos atrás, tu não sabia que existiam micro-organismos. Então já surgia lá a fake news antiga. A fake news antiga, os caras falaram, ah, para aí, aquela pessoa está doente, porque ela é uma pecadora. E foi Deus que olhou para ela e falou assim, ah, pecador, pecador, pá, e tu ficou doente, ah, tu roubou, né? Então pá, fica doente. Em vez de perdoar, não, ele aponta o dedo e mandava as pessoas ficar doente. Óbvio, o pensamento da época, por muitas pessoas, era esse. Mas era como se fosse um Deus extremamente malicioso, maldoso, que em vez de ajudar as pessoas, ficava apontando, sabe, cidades. Ah, aquela cidade lá foi amaldiçoada pelos deuses. Poxa, imagina, o cara ia perder tempo. Tanta coisa que Deus tem para fazer. Ia ficar amaldiçoando pessoas. Um Deus ruim só se fosse, né? Mas não. Então, claro que naquela época tinha toda essa ideia. Hoje, a gente sabe, tem uma doença, como é o caso da pandemia que a gente vive, imediatamente se identifica o agente etiológico, aquele que causa a doença, e a partir disso, se estuda o genoma dele, todos os genes que possuem aquele organismo, e se envolvem medicamentos ou vacinas contra ele. Então veja, tudo isso acontece por causa da ciência. Pode ser você, um próximo cientista, você pode. Agora, o que não é possível, pelo amor de Deus, é você ser anti-ciência. Pá, gente, vamos lá. Mas então vamos falar. Essas aqui são cinco doenças com alta mortalidade. Não significa que elas têm um contágio muito forte. Pelo contrário, algumas aqui nem têm um contágio forte, eu quero dizer fácil, né? Então vamos começar falando de raiva, que é uma doença causada por um vírus, que não é raiva, de ira, não é raiva, também chamada de hidrofobia. O vírus da raiva é uma zoonose, tá? Depois eu vou comentar aqui, mas primeiro uma ideia. Que primeiro o vírus, ele pega os nervos periféricos, por exemplo, com a mordida de um animal contaminado, a gente sabe que hoje é muito raro, hoje está mais em animais silvestres, né? Mas imagina que antigamente um cachorro que estava com hidrofobia, com raiva, mordia a pessoa. Esse vírus começava primeiro nos nervos periféricos, depois migrava para o sistema nervoso central, e por fim ele começava a se desenvolver nas glândulas salivares. Aí a pessoa espumava, a pessoa tinha confusão mental, a raiva, que também é chamada de hidrofobia, é porque a pessoa que está com essa doença não consegue tomar água. Porque o reflexo, quando a água encosta na garganta, o reflexo é ela botar para fora. Gente, olha a mortalidade dessa doença. É 100%. Só não dá para dizer que é 100%, porque a primeira cura de uma pessoa não vacinada contra a raiva foi em 2004. No Brasil, o primeiro homem que foi curado da raiva, que não fosse, sem estar vacinado, foi em 2008. E ainda assim ficam sequelas, porque o vírus está no sistema nervoso central, algo muito grave. Claro, existe vacina para a raiva, existe... Hoje, o que a gente tem que pensar assim, aqui as doenças, por mais que sejam graves hoje, por mais que não tenha um tratamento específico contra ela, existem vários tratamentos de suporte para um paciente. Por isso que você vai ver que algumas doenças, a mortalidade varia muito, porque é tipo totalmente sem tratamento e com um tratamento adequado. Mas vamos lá. Então, olha só. Gente, ainda hoje, aproximadamente ou até mais de 50 mil pessoas morrem por ano de raiva. É bastante gente. Então, é uma doença também muito antiga. muito antiga. Você vai ver relatos lá de antes de Cristo, as pessoas... E aí, tu imagina. Tinha um cachorro, um animal, uma pessoa começava a espumar, ficava totalmente com uma confusão mental, o cachorro fica perdido e literalmente morde, tá? E, consequentemente, dissemina a doença. Você imagina o que eles falavam que era na época? Ah, é uma virose. Não. Na época, eles imaginam que estava amaldiçoado, estava com um demônio dentro dele, sei lá. E, como eu falei para vocês, é uma zoonose. Para quem não sabe, zoonose é a doença comum entre nós, seres humanos, e outros animais. Outra doença, varíola, que também é uma virose. Pessoal, a primeira vacina que foi descoberta em 1796 foi para curar a varíola, que é uma doença muito grave. Matou milhões de pessoas. Nos últimos 80 anos da doença, porque ela está erradicada, já vou explicar isso para vocês, mas nos últimos 80 anos, antes de ela ser erradicada, matou 300 mil pessoas. Então, muita gente morrendo no mundo por varíola. Então, tem uma mortalidade, 30% é altíssima. Imagina três pessoas, vamos arredondar, três pessoas que peguem a doença, uma vai morrer. É muito alta. Obviamente, é muito alta. E ela causa erupções, bolhas no corpo inteiro das pessoas, às vezes. Então, é uma doença muito grave. E aí, eu disse para vocês, ela foi erradicada pela vacinação. No final da década de 70, não, porque ela não é zoonose. Essa doença varíola só existe em seres humanos. Então, se toda a população for vacinada, consequentemente, não tem um reservatório, um animal silvestre que fica. Não. Só, qual é o risco da varíola hoje? É que existe em laboratórios armazenados. Por quê, né? Por que uma pessoa armazena? Ela falou, teoricamente, é bom. Você tem que ter esse vírus armazenado, porque vai que surge uma doença muito parecida, você tem um princípio ali de estudo. Mas a grande preocupação mundial é guerra biológica. Se um país que não tem, completamente, não tem noção, consegue isolar esse vírus, consegue disseminar por uma... Destrói, porque o contágio dela é muito forte, é altamente contagiosa. E de pessoa para pessoa, pelas secreções. Então, gente, se você olhar as imagens, procurar sobre o varíola, fica impressionado da gravidade. É claro que hoje ninguém se preocupa mais, porque não está circulando. Volto a dizer, o grande problema é a arma biológica. Aí nós temos três peste bubônica, inclusive já temos vídeo de peste bubônica, que falam de cada um dos detalhes. Isso aqui é até bom ter lembrado. Se você quiser uma aula específica de cada uma dessas aqui, fala, professora, faz uma aula específica sobre raiva. Aí a gente tem 20, 15, 20 minutos aqui falando só de raiva. Aqui a gente está falando sobre doenças muito letais, mortais, digamos assim. Gente, a peste bubônica, ela tem uma mortalidade de aproximadamente 90%. É óbvio que como ela é causada por uma bactéria, hoje a mortalidade, se uma pessoa tem o tratamento com antibiótico rapidamente, ela não chega a 90%. Mas se não trata, a bactéria começa a tomar conta do corpo da pessoa, dos pulmões, e aí a letalidade dela é muito alta. Aproximadamente 90% ou mais, dependendo se ela se dissemina pelo corpo inteiro, pelo corpo inteiro, pelos pulmões, então a mortalidade se torna muito alta e pode chegar até 100%. No século XIV, mataram 200 milhões de pessoas, um terço da população europeia morreu por causa dessa doença. Também amazonose, está em roedores, a pulga pica um roedor, depois vai picar a pessoa e consequentemente vai transmitindo. Só que hoje temos apenas alguns casos isolados. Lá no norte da China, por ali teve alguns casos. Mas por que que hoje a gente não tem grandes preocupações com a peste bubônica que se tornou uma super pandemia? Pessoal, ela tem muito a ver com falta de saneamento básico, falta de conhecimento, você está no meio da sujeira com ratos, com pulgas. E hoje, claro que existem exceções, mas hoje o mundo, devido ao avanço da ciência, conhece e consequentemente consegue prevenir. Fora que tem antibióticos, conhecimento, tudo mais, tá? Então, hoje não se torna mais uma pandemia, e sim alguns casos isolados. Inclusive, pesquisa aí, já teve no Brasil, tem no Brasil de vez em quando, tá? Perfeito. Doença muito grave também. Aí vem a febre maculosa. Febre maculosa, pessoal, tem no Brasil, você pode pesquisar, só que ainda bem que o contágio, ele não se dá assim facilmente, ou não se dá de pessoa pra pessoa. Depende de um carrapato, carrapato estrela. Inclusive, eu tive o privilégio de falar sobre carrapato no programa É de Casa. Se você pesquisar, carrapato, professor, biólogo, Samuel Cunha, programa É de Casa. Vocês vão ver, a gente mostrou os carrapatos, falamos sobre essa doença. Pessoal, uma pessoa, porque o carrapato, ele pica, existem os reservatórios, imagina uma capivara, depois ele pica a pessoa e passa essa bactéria, causada por uma bactéria. A pessoa tem uma febre muito alta e fica manchas vermelhas que surgem um, dois, três dias depois da febre, que é o teu organismo tentando destruir as bactérias. Por isso que é chamado de febre maculosa. Olha a mortalidade de 30% até 80%. Por quê? Poxa, hoje, com antibióticos, com tratamentos específicos da mortalidade, fica em 30%. mas muitas vezes não tem tratamento antigamente, a mortalidade chegava a 80%. Cara, imagina, cada dez pessoas, oito morrem. É muito alto, muito alto. Então, o primeiro caso mundial nos Estados Unidos foi descoberto, foi descrito em 1896. No Brasil, o primeiro caso de febre maculosa foi descrito em 1929. Como eu disse para vocês, a amazonose. E aqui tem que ter esse artrópode, esse aracnídeo, como veículo de transmissão. Por isso que eu volto a falar, você não vai, ah, tem uma grande pandemia de febre maculosa, uma cidade, 200 pessoas pegaram de um dia para o outro. Não, você vai ter casos isolados, casos de febre maculosa, dois casos de febre maculosa, mas não exageradamente grandes. Então, a gente não se preocupa dessa doença, a gente não se preocupa a nível de pandemia, de grandes surtos, e sim de casos isolados, o que é muito grave também. Toda a vida importa, gurusado. E por fim, vamos falar do ebola. Gente, o ebola é um vírus que agora, recentemente, teve um surto dele na parte ocidental, aqui está escrito, na parte ocidental da África, que matou mais de 11 mil pessoas. É uma doença de letalidade. Lá nos primeiros casos, na década de 70, a letalidade chegava a 90%. Dá hemorragias no intestino, às vezes nos poros da pele, nos olhos, a pessoa sangra, literalmente. E a mortalidade naquela época passava de 90%. Muito grave. Ah, por que hoje não é tão letal quanto era antes? O vírus mudou? Não. Os tratamentos, volta a dizer, a ciência avançou. Por isso que nós devemos sempre investir e apoiar a ciência. então hoje ele varia de 30% a 90%. Se tem um tratamento adequado, se a pessoa recebe. E o que é grande e grave aqui, pessoal, que a transmissão se dá por contato de fluidos e também de sangue. Olha que louco. A pessoa morreu de ebola. Mesmo o cadáver da pessoa está transmitindo. Então é muito comum nessa doença você ver as pessoas, os médicos ou as que estão carregando, os mortos, tudo mais, eles estão totalmente cobertos, como se fossem astronautas assim com os EPIs, que são os equipamentos de proteção pessoal, totalmente, proteção individual, no caso totalmente cobertos para evitar esse contágio. Então, ebola é muito grave também, gente. Na verdade, eu estou falando grave, todos aqui são doenças muito graves, e a gente deve sempre respeitá-las. Ainda bem que a varíola não existe mais circulando, porque essa aqui é altamente contagiosa. Esse é o problema. O problema, muitas vezes, não é de ser a letalidade, que é horrível, pô, pegar a raiva e tu vai morrer. Ah, a pessoa nunca me vacinei, tu vai morrer. Espero que não, que nem pegue, mas uma pessoa que pega, morre. Mas nunca vai chegar, porque depende da mordida, a não ser que se torne um apocalipse, a pessoa pega a raiva, sai correndo para morder outra pessoa, só que já vai ser no estágio final, porque o vírus, como eu falei para vocês, da raiva, ele começa nos nervos periféricos, sistema nervoso central, e só depois ele se multiplica. Olha o que é evolução, se multiplica nas glândulas salivares, no qual a pessoa ou o animal, por ser uma zoonose, está totalmente confuso e literalmente pode morder. E assim passa o vírus. Muito louco. Mas imagina agora se a raiva fosse transmitida por espirro, por tosse. Imagina. Pelo amor de Deus. Essa pandemia que a gente vive aí agora, a mortalidade é muito baixa. Muito baixa. O problema é o quê? Muitas pessoas que têm a cada 100 vão duas, três, quatro, cinco, vamos arredondar e morrem a cada 100 pessoas, o que é muito inaceitável. A gente tem que respeitar tudo isso. Mas imagina se fosse 100% das pessoas que pegassem e morressem. Já parou pra pensar que louco ia ser? Enfim. Mas é isso, gente. É só uma reflexão, uma aula bastante importante. Na verdade, nem considero isso aqui uma aula, um bate-papo. Eu falei aqui coisas reflectivas e no final das contas o que fica para nós é isso aqui. Vamos aplaudir e apoiar a ciência. Vamos fazer ciência. que o Brasil, infelizmente, cada ano que passa perde investimento para a ciência. Eu sei que eu tenho grandes amigos que são cientistas, que trabalham em pesquisas importantíssimas e falta recurso. O que já é pequeno, agora ainda falta. Esse que é o problema. Aí o que acontece? Ah, vai ter vacina agora. A gente depende de vacina da Rússia? A gente depende de vacina dos Estados Unidos? A gente não tinha que depender. A gente é um país rico, um país lindo, um país com pesquisadores extremamente importantes a níveis mundiais que fazem milagre com pouco recurso. Imagina se o Brasil recebesse os recursos adequados para a ciência, né? Enfim, gente, um grande beijo, um grande abraço e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau.